Senhora Presidente, vou fazer um esforço para tentar encaixar seis notas muito rápidas em apenas dois minutos. Foi aqui evocado neste debate diversas vezes por parte do Governo, do PSD e do CDS, a questão da avaliação positiva por parte da Troika, como se isso é que desse sustento aos portugueses. Ocorre que a Troika se sustenta nessa avaliação em critérios que nada têm a ver com a vida concreta das pessoas, nem com a capacidade do país gerar riqueza. Porque se esses critérios estivessem na base da avaliação da Troika, a Troika obviamente que faria uma avaliação negativa, de resto, como os portugueses fazem, não têm outra oportunidade, outra hipótese, se não fazer de facto uma avaliação negativa daquilo que afeta tão negativamente a sua vida diária e a sua vida concreta. Segunda nota, eu acho inacreditável, como já referi na primeira intervenção, que o Governo não apresente nenhuma medida para o contrato ao desemprego. Mas é ainda mais inacreditável que o Governo, com a sua própria mão, ao contrário daquilo que o Sr. Primeiro-Ministro diz, venha contribuir diretamente para o desemprego. Porque se não pensemos o que é que vai acontecer aos milhares de professores contratados no próximo ano letivo. Adivinha-se, Srs. Deputados? Tantos professores, sete a oito mil com horário zero do quadro, com horário zero no próximo ano letivo, e há uns psicólogos escolares contratados. O que é que lhes vai acontecer? Por outro lado, o Governo, inacreditavelmente, enchevalha carreiras em Portugal. E os profissionais de saúde que o digam. Terceira nota, é absolutamente inadmissível, Sra. Ministra do Ambiente, já agora gostava de me dirigir diretamente à Vossa Excelência, eu gostava de dizer o seguinte, é absolutamente inadmissível a chantagem, chantagem com todas as letras, que o Governo anda a fazer para trocar dívida dos sistemas de abastecimento de água e saneamento por privatização de água. Oh, Sra. Ministra, isto não se faz. A chantagem é uma coisa muito feia. E impor assim privatização de água para desgraçar mais os consumidores e os próprios sistemas é absolutamente inacreditável. Quarta nota, Sra. Primeiro-Ministro, não está aqui, mas provavelmente os Srs. Ministros farão o favor de transmitir. Ficámos sem saber na mesma o que é que a troika, ou onde é que a troika nos vai facilitar e vai melhorar. E os verdes gostavam diretamente de perguntar, será que este facilitar e este melhorar implicará receitas extraordinárias para maquilhar o déficit que continua a galopar? Será? Fica aqui a nota. Quinta nota, Srs. Membros do Governo, perdão, Sra. Primeiro-Ministro, na intervenção inicial, veio aqui fazer um desafio ao PS. Bom, fê-lo ao PS não foi por acaso. Bom, há certas amizades que perduram, mas veio fazer um desafio ao PS relativamente ao próximo Orçamento de Estado para 2013. Mas não se lembrou, Sra. Primeiro-Ministro, que o PS tem dado boa mão. Deu na viabilização do Orçamento de Estado para 2012, deu no Código de Trabalho e outros exemplos que aqui poderiam ser dados, como de resto o PSD. Deu boa mão ao PS quando o PS estava no Governo, naquela lógica também da austeridade. Bom, pagam-se bem, é só aquilo que os verdes gostariam de dizer. Última nota, sexta e última nota. Sr. Primeiro-Ministro, entendo que deveria querer ver confinado o debate e a avaliação do Estado da Nação ao Parlamento. Mas não, Srs. Membros do Governo. Não. Lá fora há muita vida. E lá fora há vida que interessa. E lá fora há vida e há pessoas que são diretamente afetadas afetadas pelas políticas nefastas que este Governo tem promovido. E que fica uma coisa muito clara, o apoio que o Governo tem aqui no Parlamento já não o tem, mas definitivamente já não o tem lá fora. Muito obrigada.